Aproveitando esse momento de eleições e toda essa polêmica envolvendo o kit gay que tanto se fala se é verdade ou não, se isso está sendo distribuído ou não se as crianças estão sendo impactadas ou não eu pensei, quer saber, eu vou fazer o meu próprio kit gay não vai ser distribuído em lugar nenhum, mas vai ser uma forma de eu organizar a minha homossexualidade em um kit muito útil e prático então eu convido vocês a vir aqui comigo produzir os nossos próprios kit gays Por quê? Porque eu fiquei pensando, ai, como seria se eu resolvesse juntar a minha homossexualidade em um kit, sabe? para as futuras gerações quando vierem nos estudar não que esses itens definam a sexualidade de alguém, mas são coisas que eu decidi separar para resumir a minha homossexualidade em algumas coisinhas que eu gosto bastante Oi, eu sou o Matheus e esse é o Matando o Matheus, a Greto Antes de partir para os nossos itens, eu gostaria de avisar que agora nós temos um grupo no Facebook chamado Gritinhos e Gritinhas que é um lugar que eu fiz para vocês inscritos interagirem, conversarem, fazer amigos compartilhar coisas, sugestões um lugar para vocês fazerem amizades e conversarem entre si então eu vou deixar o link aqui na descrição, então clica lá e vai para o grupo e chama esses amigos também, beleza? Então agora começando a montar o nosso kit gay, eu gostaria de saber de vocês deixa aí nos comentários o que não pode te faltar, aquele item indispensável no seu kit gay deixa aí nos comentários o primeiro item do meu kit gay é um item que quando eu era criança eu sonhava o dia inteiro que eu queria esse negócio mas eu era impedido de ter por motivos de força maior é aquela famosa cabeça da Xuxa, sabe, que você podia pentear e fazer maquiagem nossa como eu era doido para ter aquilo, como eu queria tanto aquela cabeça da Xuxa é um pouco assustador, é um pouco bizarra mas nossa, aquela cabeça da Xuxa era tudo que eu precisava para ser uma criança mais feliz imagina você ter a cabeça da Xuxa para você maquiar, para você conversar nossa, que bizarro eu acho que dessas cabeças a da Xuxa não era mais famosa, eu acho que tinha uma da Barbie que era mais famosa mas eu queria mesmo era da Xuxa, que era a rainha brasileira, eu queria era ela você era baixinho? nossa, eu era muito baixinho na verdade, qualquer item que a Xuxa produzisse, qualquer coisa que a Xuxa produzisse eu queria eu tinha todo o Xuxa só para baixinhos, mesmo quando eu deixei de ser baixinho os meus primos que eram mais novos que eu tinham o Xuxa só para baixinhos eu assistia assim do lado bem escondidinho, nossa, adorava então se um dia eu fizer um merchandising desse kit vocês podem ter certeza que vocês vão receber no correio de vocês essa cabeça com muitas maquiagens para vocês brincarem à vontade é porque a Xuxa, na verdade, eu resumi ela nessa cabeça mas eu queria todos os itens da Xuxa, principalmente o celular da Xuxa porque quando ela lançou o celular, ela anunciou que ela ia ligar para quem comprasse o celular dela e aí eu tentei convencer minha mãe de muitas formas, não consegui, não obtive sucesso porque o celular era completamente rosa, cheio de brilhos não consegui não sei porque eu não tive o segundo item que eu vou colocar no meu kit gay também é um brinquedo que eu passei vontade porque eu não pude ter e que agora eu vou ter no meu kit gay, que vocês vão poder comprar em breve que é aquela boneca que você girava e ela saiu voando assim, sabe nossa, aquela boneca, para mim tinha uma prima minha que tinha aquela boneca que todas as vezes, eu vivia na casa dessa prima minha aí eu dava uma disfarçada assim, quando ela saia de perto eu ia para lá pegar a boneca e ficava brincando com a boneca horrores é um brinquedo meio... levemente, sem sentido, né? mas ela voa não, um brinquedo voar, tipo, nos anos 2000 já era muito é pra mim, eu vi aquela boneca voando, parecia um drone nossa, sim porque que eu acho que ela é especial para a comunidade LGBT porque eu acho que ela mudou o caráter de muitas pessoas LGBT aquela sensação de liberdade, aquela boneca linda voando ela me dá um pouco da brinquete queria porque queria essa boneca que eu ganhava o Max Steel se o brinquedo não girava, não estava bom o próximo item são um pacote de memes da Gretchen para utilizar em qualquer situação, em qualquer conversa social porque hoje em dia a comunidade LGBT tem criado a sua própria linguagem e parte dessa linguagem é conversar com gifs da Gretchen porque as vezes um gif da Gretchen diz mais do que mil palavras tem um para cada momento, tem para todos os sentimentos as vezes, assim, você diz muito mais com um gif da Gretchen do que você poderia fazer num textão like, 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 like deixa um like o próximo item é um pacote completo com vários downloads do Pirate Bay em qualidade média de todas as temporadas de RuPaul porque não tem no Netflix, não tem no YouTube e a gente tem que fazer o que? tem que piratear, não tem outra forma infelizmente, gente, eu acho que isso é uma coisa que até RuPaul já desistiu de votar porque o público brasileiro só assiste por pirataria então, paciência, ué ter assistido RuPaul mudou muito a minha visão sobre RuPaul RuPaul é uma coisa que é engraçado porque as pessoas têm muita resistência para assistir RuPaul as pessoas têm muito preconceito com RuPaul's Drag Race mas depois que você começa a assistir é um fanatismo louco o jogo vira completamente assim porque RuPaul's Drag Race é, oficialmente, o futebol da comunidade LGBT a gente torce pelas drags, a gente xinga, a gente fica puto com as outras inclusive é até bom maneirar as vezes porque, né, a gente fica xingando o povo assistindo futebol mas o povo assistindo RuPaul é a mesma coisa aquela brigaiada idiota, o povo falta sair na borrada porque uma abriu o espacate, a outra não abriu o espacate eu não gosto dessa rivalidade, mas eu gosto muito de RuPaul eu gosto de todas as temporadas, todos os untuckets sigo todas elas no Instagram, amo o próximo item que eu coloco no meu kit gay é uma coletânea com todos os CDs do Sandy Jr. que eu amava muito quando eu era criança eu sofri horrores você gostava mais da Sandy ou do Junior? obviamente da Sandy, né? quem que gostava mais do Junior do que da Sandy? isso não existia nossa, eu chorava muito por causa do Sandy Jr. eu amava demais eu precisava de tudo que eles produziam tinha um acendedor de luz do Sandy Jr. que, inclusive, eu briguei com uma vizinha minha porque ela roubou o acendedor do Sandy Jr. você acredita que ela roubou o meu acendedor? eu tinha um adesivo que você colocava no acendedor que era o do Sandy Jr. e você personalizava o acendedor de luz a minha vizinha teve coragem de roubar o meu acendedor e eu descobri isso quando eu fui na casa dela que eu vi o acendedor no quarto dela o que eu fiz? rasguei e falei, se eu não vou ter, você não tem também nossa, eu nunca mais conheci com ela na minha vida enfim, eu amava muito Sandy Jr. teve uma vez que Sandy Jr. fez um show a dois quarteirões na minha casa numa empresa era um show pra empresa fechado pra funcionários o que eu fiz? chorei horrores porque eu sabia que Sandy Jr. estava do meu lado e eu não podia estar lá nossa, nossa, minha mãe nesse dia minha mãe tinha que me segurar e me abraçar parece que alguém tinha morrido principalmente quatro estações nesse kit que entra porque é o CD muda de casa acho que o CD mais gay de Sandy Jr. a Sandy com aquele casacão assim na capa de inverno, né? de inverno, no outono assim, no meio das flores bem dramática nossa, adorava é bem Brasil, né? aham muito brasileira como nem tudo são flores nós vamos colocar também o nosso ingresso da Lady Gaga do Rock in Rio em que nós comparecemos mas ela não inclusive esse vídeo pode entrar como comemoração de um ano sem Lady Gaga no Rock in Rio que está fazendo esse mês é, assim não tem como falar que a gente não sofre que a gente realmente é um momento difícil foi complicado eu lembro de voltar no Rock in Rio as pessoas cheias de chapéu do Joanne chorando no metrô que tristeza eu cheguei no Rock in Rio achando que eu pensei não, ela está pregando uma peça com a gente não é possível isso é marketing eu pensei ah, na hora que for entrar o Maryam Five na verdade vai entrar a Lady Gaga e todo mundo vai sorrir chorar de emoção mas não o Maryam Five entrou a gente foi embora se eu conseguir implantar o meu kit gay na sociedade todas as camisas que a gente comprar já vão vir de fábrica com a manga dobrada porque assim a gente vai nos livrar de um trabalho enorme que a gente tem que fazer todo dia que é dobrar essa manga isso dá um trabalho que vocês não imaginam porque as vezes as camisas são moles e elas não dobram direito a gente fica dobrando várias vezes ao longo do dia né, e como a gente sabe que a gente precisa de umas mangas dobradas acho que isso é uma coisa genética não é só pode ser o gay não pode ver uma extremidade do tecido que está dobrando outro item que vai vir gratuitamente para você gratuitamente não que eu não sei se eu vou vender nesse kit gay será um gloss de morango daquele que você sempre sonhou quando você era criança era comestível isso? não porque eu vi o povo comendo não, a minha avó usa esse gloss até hoje mas pode comer? eu acho que não o povo na escola comia ah, porque criança não tem limite né, criança come cola eu sempre quis ter esse gloss de morango todas as minhas primas tinham o que eu fazia? roubava escondido passava né, quando chegava alguém ó o que fez? esse kit não pode ficar completo se não tiver uma nota de 50 reais da Pablo Vittar assim como todas as correntes de Whatsapp que eu adoro repassar nossa, adoro qualquer corrente são as únicas correntes que eu repasso no Whatsapp são as correntes da Pablo e também quando tem aqueles bom dias que você manda que é bem brega que a família te manda só que aí no lugar de uma pessoa tem tipo a Pablo e aí as pessoas não se tocam e você manda no seu grupo de família o que acontece? a sua avó começa a compartilhar a sua avó começa a compartilhar ninguém se toca da piada que tá rolando ali abre item não seja uma pessoa toque é meu favorito e outro item que eu vou colocar no meu kit gay vai ser um espelho que já vem de fábrica com a loira do banheiro ela tá sempre loira ela tá sempre no espelho sempre bem vestida e ela ainda mata os outros ela é muito dramática e a gente sabe né que todo gay adora uma diva vilã então a loira do banheiro sempre foi aquela mulher que você fica tipo assim nossa loira do banheiro e ao mesmo tempo que você não quer ver você quer ver e eu ficava curioso pra saber como é que será que é o vestido da loira do banheiro e o último item do meu kit gay na verdade é um apelo pessoal que eu acho que na verdade você que assiste meu canal não seja esse tipo de pessoa mas é apenas ele não tá chegando a época de eleição nós que somos a comunidade LGBT sabemos que a gente precisa de mais proteção a gente não pode sair votando em qualquer pessoa que não é a favor da nossa existência não só da comunidade LGBT mas também minorias em geral mulheres vamos tomar muito cuidado com o que a gente faz nessas eleições e votar conscientemente né não se esqueça de deixar aí nos comentários como seria o seu próprio kit gay quais itens você colocaria não esqueça também de deixar o seu like porque é muito importante pra ajudar o canal a crescer e ativar as notificações aqui embaixo pra você saber quando sair vídeo novo aqui no canal compartilha com os amigos se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e até o próximo vídeo beijinho, beijinho tchau, tchau 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 tchau